Será que ela estar disponível na internet significa que ela chega ao cidadão? Então, em primeiro lugar, ela precisa estar disponível. Em segundo lugar, ela precisa ser compreensível. Em terceiro lugar, o cidadão precisa acessá-la. Então, é uma equação aí complexa, de fatores que não se estabelecem assim com muita facilidade. A resistência do poder público em divulgar, a qualidade daquilo que é divulgado e o interesse do cidadão em fiscalizar e acompanhar, procurar saber o que está acontecendo. Quanto à veracidade da informação, do nosso trabalho de fiscalização em municípios, eu nunca estive diante de um caso no qual a informação prestada fosse falsa. Ela pode ser até disfarçada, pode dar metade da informação, mas dificilmente se chega no Brasil a esse tipo de disfarçatez. Normalmente, quando se abrem dados, você coloca na internet, aquilo ali vem já de sistemas informatizados do próprio poder público que os disponibiliza. Então, eu não acho que essa seja uma questão preocupante, não, quanto à veracidade da informação. Ou, pelo menos, vamos dizer que isso é desconhecido, não existe muito registro em relação a isso. O que é preocupante, em primeiro lugar, é a dificuldade que muitos municípios têm, especialmente pequenos municípios, que é a grande massa do país onde está o brasileiro. A dificuldade que esses municípios apresentam hoje para abrir suas informações. Essa é a primeira questão. O primeiro ponto, a primeira parte de toda essa equação é a disponibilidade da informação. E como a Controladoria Geral da União mostrou, numa pesquisa feita por amostragem, em torno de 9% dos municípios brasileiros, alguma coisa assim, em torno de 86% desses municípios pesquisados ainda não tem quase que nenhum grau de informação disponível para o seu cidadão. Com certeza, uma dificuldade que o brasileiro tem, eu não sei nem se é uma dificuldade, o desinteresse, uma acomodação em relação àquilo que é público. Ele tem uma preocupação com as questões privadas, né? Da porta da casa dele para dentro é a preocupação dele. Da porta da casa dele para fora, ele não está muito preocupado. Ele não se preocupa com a calçada na frente da casa dele, com o gramado, com a sujeira na rua, com a praça. Aquilo é de responsabilidade de outro. Da mesma forma, o dinheiro público. Ele não entende mais que aquilo é dele, que ele deveria fiscalizar, que ele tem o poder de fiscalizar, ele tem, acho que até, obrigação para que aquilo seja bem utilizado. Então, esse talvez seja o grande problema que a gente tem a enfrentar em relação à própria lei de acesso à informação. Pouca gente no Brasil se utiliza da lei de acesso à informação. Um comparativo feito pela Controladoria Geral da União mostrou que na Índia, por exemplo, a utilização é muito maior do que no Brasil, percentualmente falando, em comparações percentuais. O Brasil não tem essa cultura da fiscalização do controle social. A lei de acesso à informação, ela exige a identificação de quem pede a informação. Então, se a gente olhar para a lei, ela dá respaldo a esse procedimento instituído lá no Poder Legislativo. Não deixa de dar respaldo. Ficou em branco, vamos dizer assim, não se tratou dessa questão. Aquele sobre quem se pede a informação tem direito a saber quem está procurando a informação sobre ele? Isso realmente é uma questão que deve ser debatida, deve ser discutida. Eu, particularmente, como servidor público, não me interessa saber quem está olhando o meu salário, o meu contra-cheque. Se você quiser olhar lá e não precisa me avisar, eu não acho que isso é um problema. Pelo contrário, acho que realmente é informação pública. Mas essa questão não está regulamentada, ela não se legislou a esse respeito. Agora, eu acho que, em se tratando de dinheiro público, como a lei, de maneira muito clara afirmou, a regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. Antes era o contrário. Isso é uma transformação conceitual fantástica. Eu faço uma comparação dessa lei de acesso à informação com uma outra legislação que inovou na sua época, que foi o Código do Consumidor. O consumidor não tinha direito nenhum. E eu me lembro, uma vez eu fui à Argentina e cheguei lá e eles não tinham o Código do Consumidor. E foi espantoso para mim ver como eu fui tratado diante de um passeio que eu comprei e não aconteceu. Que era uma coisa, na minha cabeça, eu já tinha assimilado aquela cultura de que, naturalmente, eu indo ao fornecedor do serviço, ele me devolveria o dinheiro. Porque isso foi uma mudança conceitual introduzida pelo Código do Consumidor. Lá na Argentina não existia esse tipo de conceito impregnado na mente das pessoas. Então, o que vai acontecer aqui com o tempo, a meu ver, é exatamente isso. A nossa mente começa a entender que a informação pública é de domínio público. Ela não é privada, ela não é sigilosa, ela não é de propriedade de ninguém. Com o tempo isso vai acontecer. E eu acho que vem acontecendo. É uma das iniciativas interessantes que partiu do Poder Central, do governo federal, e vai se esparramando o Brasil abaixo, até chegar no município. Você vê que no governo federal, hoje, o nosso nível de emprestação de informação é altíssimo. Realmente, a gente tem um grau de transparência, hoje, no governo federal, que é invejável. Isso vai acabar chegando lá. A gente queira ou não queira. E eu acho que é ali que a grande... Quer dizer, na hora que o cidadão perceber essa ferramenta, se apropriar dessa ferramenta no município, pode haver uma mudança muito grande. Porque ele está próximo da prefeitura, ele está próximo do Ministério Público, ele está próximo da Câmara Legislativa, ele reage rapidamente contra ou a favor de alguma coisa.